Já tô próximo aqui do local onde vou encontrar a Sofia, que vai ser a mina que eu vou sair hoje E cara, eu ia fazer um teste com a Sofia pra saber se ela era interesseira, né? Porque um amigo em comum falou pra mim que ela possivelmente seria, sabe? Ele veio falar algumas coisas, aí eu fiquei meio naquela assim, não sei se de repente era inveja ou coisa do tipo, né? E eu ia encontrar com ela de Chevette, só que eu tive essa ideia de ir de Porsche Só que no meio do caminho eu pegar, encontrar com o Navarro e devolver, devolver o Porsche pra ele Agradecer por ele ter me emprestado o carro e revelar pra ela que o meu carro não é Porsche Panameira O meu carro é um Chevette dourado Ó, eu tô chegando no local Bom, a pia tá indicando aqui, aqui mesmo, né? Então, mano, torçam aí por mim, rapaziada Torçam aí por mim, né? Porque, cara, eu não sei, não faço ideia de como que vai ser isso daí Ó, tô vendo ela ali Aqui vamos, mano Aqui vamos Oi E aí? E aí? Oi, vida, tudo bem? Tudo bom? E aí, como que você tá? Tô bem, e você? Opa Tranquilo Tô bem, tudo bem Beleza? Tô com o outro Beleza Acho que ficou aberto ainda Eita Acho que é pra fazer tudo de novo Aí Dá outro beijinho Beijinho Vem Eu, tipo Eu desconfiei que você era bem simpática assim mesmo E eu tô vendo que é, hein? Ai, tem chato Você é incrível mesmo, hein? Obrigada Eu demorei pra chegar? Não, rapidinho Demorou não Não? Foi rápido? Foi Aham Tranquilo então, né? Tranquilo Nossa, hoje tá um calor, né? Esquentou do nada Então Tava meio frio Tem hora que tá frio Tem hora que tá quente Tava um pouco frio Aí, de repente, já tá calor agora Hoje é quarta-feira É E aí, pra onde que vamos? Ah, você que manda, né? A gente tava conversando Você disse que Gostava de tomar açaí Gostava de tomar um chope Então, assim Ah, então vamos tomar um chope É Onde que aconteceu, é? Porque assim, você que decide Né? Você que decide Bora, vamos trocar uma ideia E Nossa, você tá bonitona, hein? Ah, obrigada Imagina Gentileza sua Não é nada, pô Tá bonita mesmo Obrigada Você Você disse pra mim Que não morava aqui perto, né? Você mora pro outro lado, não é? Ah, então Moro ali do outro lado É do Égua Ah, aí você tava aqui pra baixo aqui Aham Aham É que eu tava em uma amiga ali Aí já Já ficou perto pra vir Ficou mais perto, né? Pra você me buscar ali mesmo Aham Eu tenho um chope Ali No centro ali, né? Que é bem gostoso Eu acho, né? Vendo umas porçãozinhas também Não sei se você tá com um pouco de fome Eu tô com um pouco de fome Ah, pode ser Pode ser sim Pra nós ir ali, né? Aham E você, saindo muito? Ah, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E você? Ah, eu quase não saio, sabe? Tranquilo Fica muito em casa? Fica muito em casa Tipo, como eu mudei pra cá Tem pouco tempo Acabo não conhecendo ninguém aqui, sabe? Aham Então Mas bora sair comigo então Te apresento as pessoas Mas pode me chamar a hora que você quiser Hoje é o dia de nós Tipo, você tá se conhecendo pela primeira vez Aham Espero que seja a primeira vez De muitas, né? Sim, claro Mas pode me chamar Sempre que tiver alguma coisa A gente pode me chamar Aham Bora então Pode me chamar Sempre que tiver alguma coisa Eu não ligo assim De me chamar Eu acho que eu faço questão, viu? Porque Igual eu falei Como eu mudei pra cá agora Eu conheço pouca gente aqui E aí acaba, tipo assim Não faço ideia De onde Tipo, os lugares Que tem pra ir, assim Sabe? Tipo É agora Tá indo ali no Eu vi que tem um chope Ali perto de uma faculdade Só que Vi que tem vários outros, né? Tem muito lugar pra conhecer aqui ainda Sim Aqui é grande, né? Aham Tem várias Tem várias opções Tem muita coisa aqui, assim É Se você gosta de sertanejo Também o rock Tem barzinho de rock Tem várias coisinhas aqui em Londrina Gostoso Rock? Você gosta de rock? Às vezes É? A rock é legal, né? É, tem uns barzinhos bacaninhas por aí Sertanejo, assim, também tem? Também Mas eu fui numa balada de rock E o pessoal se batia, assim Eu não sei se Ô, louco Não, eles ficavam se trombando, assim, um no outro, sabe? Nossa Achei meio cabuloso, assim Mas foi aqui? Fui aqui Falei, mano Acho que nessa, então, não fui ainda, não Nunca fui, não? É, acho que você não tá perdendo nada, viu? Ah, não Não se eu tomar uma costela, lá, no meio do negócio Nossa Aí não Aí é ruim, né? Aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar, né? Tipo Eu gosto bastante de lugar sertanejo, assim, sabe? Às vezes um eletrônico Às vezes um eletrônico, assim Nossa, o que aquela mulher tava fazendo com o carro ali? Não sei lá Tava indo pela calçada, perambulando, né? O pessoal aqui é meio na Havaia Então, eles meio que não respeitam Nossa senhora Tipo Às vezes é meio É, às vezes é meio cabuloso esse trânsito Vou ter que dar uma passada num lugar aqui antes Mas é coisa de um minuto, tá? Se tiver problema pra você Não É coisa rápida Nossa, é rapidinho Tá bom É parar, né? Desce do carro e já entra de novo É rapidinho, prometo Tá Parar, descer e entrar de volta Ok Tem que dar uma parada Só vou dar uma parada rapidinho Aí, aí, se você puder descer Desce aí Mas por que tem que descer? É rapidinho Só que vem aqui que eu vou Ah, então tá Desce aí, desce aí Vamos, mano Demora, hein, tio Demora, hein, mano É louco, mãe O que aconteceu, mano? Tem um mau tempão, tio Então, velho É que... Tudo louco, mano Acabou que... Aqui, aqui, seu filho A chave tá ali? Não, a chave tá aí Dei um rolê com ele aqui, mas... Não dá, não, pai Tá, sem condição, mãe Tem compromisso agora, mano Tem que sair de novo, velho A gente veio entregar o carro pra ele Porque esse carro aqui... Que dia que foi que eu venho com você? Terça-feira Não é? Tô louco, mas faz tudo esse tempo? Tá O cara tava com os poucos Dar com esse carro, velho Ó, eu quero agradecer demais, mano Tá do mesmo Tá do mesmo Ó, você quer? Essa aqui é a Sofia Tudo bem? Mas peraí, o carro que eu vou é seu? Não, na verdade, ele emprestou pra mim aqui Mas... A gente tem esse aqui, ó Só tô meio atrasado Tem que sair fora, tá, mano? A gente tem esse aqui, ó Primeiro, vou abrir um vidro aqui pra você Não, peraí, mano Peraí, mano Ô, louco, mas você não vai deixar eu dar uma volta com ele? Ô, louco, mano Faz uma semana que o carro tá com você, pai Você falou que ia entregar pra mim hoje duas horas da tarde A hora que já é, mas não vou conseguir mesmo, desculpa Próxima vez aí, nós combina com mais calma, demorou? Tá beleza, então, mano Mas não tem como deixar o coelho só pra mim tomar o chopp ali? Mano, eu tenho um compromisso agora Já tô atrasado, tem que vir mesmo Não vai lá, então, mano Não vai, então o carro é dele, nem é seu É, o carro é dele Tipo assim Nossa, mas você não tinha me falado isso? Hã? Você não tinha me falado? É que assim, é, eu preferi não falar assim porque eu fiquei com vergonha, sabe? Mas vem aqui, ó, entra aqui, ó Tipo, ó Entra onde? Aqui, entra aqui no carro, aqui, ó Mas esse é o seu carro? É Deixa eu passar Não acredito Ah não, mas que carro estranho, credo Não sei nem se esse carro vai sair do lugar? Claro que vai Porque tá com cara que tá aqui faz muito dia já Entra aqui, ó Que a gente vai chegar lá, você vai ver É bem mais divertido que aquele carro de litro, Nutella ali Não gostei desse carro, é muito estranho Muito estranho, acho que eu vou chamar o Uber e vou embora Vai querer ir embora de Uber, mas vamos lá, toma um show pra te levar, vamos lá Não Hã? Muito estranho Ih, entendi, quero ver o carro Ai, eu não sei, é muito estranho esse carro Entra ali, pô, entra ali, eu acho Vou chamar o Uber, né? Hã? Vou chamar o Uber Vamos lá, nesse toma um show que eu te deixo lá na sua amiga, na sua casa, você que escolhe Ah, acho que não Entra ali que você vai ver que não tem nada demais Nossa, esse carro ainda tá tudo estragado Nossa, olha isso Não, tá um pouquinho, né? Fazemos alguns ajustes, só fazer algumas coisas Não, mas eu acho que ele nem vai sair do lugar, esse carro Vai sim, pô, fica tranquilo, pode confiar Pode confiar, pode confiar, funciona tudo Nossa, Deus me livre, eu vou entrar, mas eu não sei não Não, fica tranquilo, vai ver Como é que eu fecho aqui pra você? Vou fechar porque eu sou um cavalheiro Nossa, a porta não tem nenhum negócio pra fechar O quê? Meu Deus Não, tem, eu vou bater aqui, ó Ó, fecha certinho E agora eu fiquei trancada, não tem nenhum negócio pra abrir aqui agora? Vou abrir por fora aqui, ele não abre não Mas vou abaixar o vidro aqui Pra entrar no ar Nossa, porque é carro quente É, então o ar-condicionado dele não funciona igual o outro, sabe? Mas um carro desse nem ar não tem Meu Deus Vixe, morreu Vai, não sei o que tá acontecendo Tá morrendo Eu não falei pra você, esse carro, que acho que nem vai sair do lugar Eu acho que vou ter que dar um tranco Você consegue dar uma empurradinha? Não, eu vou chamar o Uber pra mim ir embora Não, eu te levo lá, eu vou dar o tranco Mas você vai levar com o quê? Esse carro nem sai do lugar Eu vou tentar mais uma vez aqui, ó Hum, não vai mesmo Ah não, abre a porta aqui pra mim que eu vou sair, eu não quero não Vamos, eu vou empurrar ali, eu te deixo lá Não, mas não, 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 eu quero ir embora Poxa, mas eu te deixo lá Não, vai me deixar com o quê? O seu carro nem anda Tô louco, ó Vou chamar o Uber De verdade, não dá mesmo Mas eu te deixo lá, então Mas deixa com o quê? Com esse carro aqui, eu vou dar um tranco Mas ele não tá nem andando Eu vou tentar, eu vou tentar Vou tentar mais uma vez, ó É Vou dar um tranco, né? Ah, não, não, não Deus me livre, abre essa porta aqui que eu vou sair E se você não abrir aqui pra mim, eu vou chamar a polícia Mas eu dou um tranco aqui, eu te deixo lá Eu tô trancada aqui dentro, ó Nem consegui sair, eu não consigo Eu dou um tranco aqui, eu te deixo lá Não, não, abre a porta Sério mesmo? Abra a porta Se você não abrir a porta, eu vou chamar a polícia Nossa, tá bom então, então Vamos abrir, então Deus me livre, que horror Fui enganada Não pode parar Não pode parar Não, não dá não Sério mesmo? Sério Vou embora E nem me liga mais também Porque você é muito esquisito Você me engana Não, mas eu fiz nada demais Você falou, a gente ia com o carro Agora já tá com o outro Não, eu fiz nada demais, pô Você tá me enganando Não pode parar Pode parar Você é esquisito Não dá, não dá Beleza? Tchau Tchau Vou pegar a chaveteira Aí, agora até ligou Bom, fazer o seguinte Mano Eu vou pra casa Triste, né? Mas eu vou pra casa E vocês deixem aí nos comentários O que vocês acharam Disso daqui Qual que é a opinião de vocês A respeito disso Deixa o like no vídeo também Que ajuda a gente bastante Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo aí Com todos os seus amigos Comenta aí O que vocês acharam disso, tá? E não esquece também De ativar o sininho De notificação Pra você não perder nenhum vídeo Que tá saindo por aqui Beleza, rapaziada? Bom, vamos nessa Muito triste Isso daqui, né? Muito triste Mesmo, né? Chevetteira, né, mano? Deu ruim pro chevette E vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu! Tchau Tchau